Peguei uma tal gigante pra pegar o boneco lá, eita, pelado aí Fica parado Leva uma bicuta, trouxa Aí trouxa, ficou olhando pra mim, ó, morreu Cima Opa, o que que tem em cima? Não tem nada Nossa, tem sim, cara Coloca aí É bom Ah, não posso usar Falta fé Não confio nele Um monte de excremento, ai, que delícia Estratégia pra tentar não morrer Eita, ele veio pra mim, velho Não Ela caiu Fiaço, muito pesado Coitado Tá meio melequento Aê, morreu Tem um bicho parecido no Brasil aqui Bicho parecido no Brasil? É, o bichinho O Japão tem Cê é louco, velho Nunca quero ir pro Japão, não Opa Eita, era pra assustar aqui O que que é isso aqui, cara? É, essa cola é boa Bonito, bichão, hein? Eu vou matar ele Ué, você vai correndo aqui? Tô aí Ó, o Jason vai entrar aí, velho O Jason tá com o Facão Tô louco O Jason tava me esperando aqui, cara Ó, Jason Nossa, o Jason Pegou a motosserra O cara não morre, pô, vai É o Jason, né, cara? Não vale, João Cê tá jogando com o Jason, velho É muita vantagem Esse Jason tá meio esquisito, não tá, não? Tem que pegar a motosserra pra matar o Jason, cara É, eu dou tiro por cima do Feno aqui, velho Sou o bichão Morri, mano Segura essa, Jason Não é peru? É um beurifão É isso, velho Não consegue, né, João? Não consegue, né? Cachorro idiota Bodega Nossa, velho O Murilo vai tomar a MC Ô Murilo Ô Murilo Ô Murilo Ô Murilo Ô Murilo Ô Murilo Eu vou tomar a MC, Murilo Só as dele, irmão Se eu segurar, eu sou só as palhas Tanto Eu vou entrar aqui Pera que tem um negocinho enroscado aí, João Pera aí, deixa eu tirar Cadê? Você vem aqui Aí Tô preso Nossa, velho Buguei, tô dentro da casa Tô cheirando o foco Excursão do Narcão Com certeza que eu tenho Que ninguém vai voltar vivo Dessa excursão Ah, velho É a corredora do Murilo Que bosta, mano Não bati em ninguém, Narcão Não bati em ninguém Mas eu vou bater em você Ó, tem um cara lá na frente Lá, o Felipe Caiu Ele vai cair Acabou, Jessica? Tá explicado, né? Porque você é imbecil Se você quiser chamar eu Eu falo, tô esperando Nossa Narcão tá engraçadão Hoje também, né? Não é por nada não Mas se quiser me convidar Pra corrida Não sei, né? Ai, Murilo, bicha Chama de novo Chama de novo Bicha Porque ele se filha da puta É, ele se filha da puta Eu? Eu tenho 15 É Ah, duvido Nossa Olha ele gritando Que da hora o grito que ele dá Eu nunca tinha visto E a Paige? A Paige é feiona, hein? Olha Coruma não explode não Ah, explode sim Eita Não é pijama não Eita Eu quero imagem do pijama Tá piscando aqui, ó Tá piscando? Tá piscando Tá piscando Tá gravando Porra, eu acho que eu errei aqui Errei um pouquinho Errei um pouquinho Olha que boneco lindo, velho Não tem como, não Só usa MSN O que aconteceu? Tem uma catapulta ali, velho Que isso? Olha a tatuagem nas costas do meu boneco Fazendo Isso mesmo, sabe? Isso mesmo, velho Cadê a tatuagem? Ferra com o bagulho Ó Olha que mergulho, velho Olha que mergulho Nota 10 esse Ganhou Nossa, bugou o meu também Nossa, eu cheguei numa velocidade lá que Se passasse um pernilongo do lado Não morria Eita porra Eita porra